Olá, meus amigos do signo de escorpião, meus charais de signo, tomara que vocês estejam bem. Sejam muito bem-vindos a este canal, se você ainda não me conhece, eu me chamo Marina e hoje eu estou aqui para trazer para você mais uma leitura atemporal, intuitiva, para você que tem Sol, Lua, Ascendente, Júpiter ou Vênus no signo de escorpião. É uma leitura atemporal, ela passa a valer a partir do momento que você chegou aqui nesse vídeo, também é geral e coletiva, não vai ressoar com todo mundo. Eu peço que você pegue apenas o que ressoar, o restante liberta para o universo que pode servir para uma outra pessoa. Desde já te convido a se inscrever nesse canal, peço que você curta, comente e compartilhe para que a mensagem possa alcançar mais pessoas e a gente possa crescer junto. E se você sentir no coração a necessidade de fazer uma leitura particular apenas com a sua energia, informo que a minha agenda está aberta e as informações para entrar em contato comigo vão estar aqui na descrição desse vídeo, ok? Escorpianos, escorpianas, vamos lá, vamos ver quais as energias para a gente. Gratidão, universo, gente, leitura geral. Ficar aqui é o que eu vou passar para vocês, ok? Vamos abrir com um arcano maior? Energia do Eremita. Essa energia vem falar de um momento de sabedoria, de um momento onde vocês precisam parar para analisar alguma coisa, para fazer uma reflexão. Escorpiano já costuma ser muito reflexivo, muito questionador, mas aqui é o momento e principalmente de você, né, ouvir mais a sua intuição, a sua voz interior, a sua vivência, tudo que você já vivenciou na vida, pegar aí reflexões de momentos passados, de experiências passadas, evitar ouvir influências externas, outras pessoas, né, que queiram aqui dar palpite, te influenciar de algum modo, até mesmo te manipular, temos a energia do diabo aqui no fundo do deck. Então é o momento de você se escutar. Eu sinto que tem algumas pessoas que estão prestes a fazer uma escolha importante na sua vida, né, mas aqui é isso de você, e talvez uma escolha de você seguir uma nova jornada, de você ter uma nova caminhada, de você se desprender de um momento aí de enforcado, né, de alto sacrifício, você entender que já é o momento de você seguir em frente, mas as respostas você precisa encontrar dentro de si mesmo, né, é, buscar meditar mais, buscar se entender melhor, tá, e evitar qualquer tipo de influência externa, até mesmo no que você consome, né, na TV, na internet, buscar sempre essa auto-reflexão, viajar lá em momentos passados, em experiências passadas, tanto as suas experiências pessoais, quanto as experiências que você observou. Escorpião é muito investigativo e muito observador também, né, gosta de saber onde está pisando. Então por mais que você não vivencie aquela situação, né, eu sinto que escorpião gosta de observar, né, ali o comportamento humano, a forma como as pessoas se expressam, né, eu por ser uma boa escorpiana entendo isso, né, não é nem uma energia de julgar, é uma energia de, a gente consegue se entender e se colocar no lugar das outras pessoas e ter essa empatia de se imaginar naquela situação, né. Então, é, veja isso nas experiências que você tem ao seu redor também, pra que você possa tomar as melhores decisões, né. Vamos ver aqui com o tarô, por favor, a respeito do que estamos falando. Gente, já peço desculpa, eu tô um pouquinho resfriada, mas vamos lá. Horas a voz vai falhar. Primeira energia pro escorpião. Seis de ouro, vamos lá. Julgamento. Nove de paus. Aqui tem uma situação, olha, fundo do deck, o cinco de ouros. Um, cinco de ouros. Aqui eu vejo realmente aquela, é muito aquela energia que eu falei no início, né, a energia do, de pendurado. Uma energia onde você aqui obtém, aí, um auxílio. Seis de ouros. Você obtém um auxílio pra sair de uma situação difícil, né. Você obtém aí, pode ser uma ajuda financeira, ou pode ser qualquer outro tipo de ajuda, né. Alguém que te, é, coloque alguns dias ali, é, pra morar na casa dela. Pode ser, é, qualquer outro tipo de ajuda, né. Uma porta aberta de trabalho, mas que seja como forma de te ajudar, de algum modo. Eu sinto que você recebe esse auxílio pra passar por um momento, aí, de sacrifício na sua vida, de privação, muitas vezes de escassez, né. É, alguém que te estende uma mão por algum motivo, pode ser um amigo, né. Então, tem essa situação aqui. Só que, é, e isso é muito importante na sua jornada, pra que você consiga sair de uma situação. Muitos aqui se colocaram nessa situação, né, difícil. Mesmo que de uma forma, é, inconsciente. Mas você acaba se colocando nessa situação. Então, aqui nós estamos agora, no momento presente, na energia do julgamento. E a energia do julgamento, escorpião, fala que o, 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 esse auxílio foi muito bom na sua vida, né. Te ajudou bastante, é, no momento que você precisava bastante, né. Mas que o tempo passa, agora você sente que já pode seguir a sua vida em frente com as suas próprias pernas. E, é, 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 é o momento de você fazer esse julgamento, né. Se, pra onde você vai se direcionar, é, escorpião tem uma energia muito forte de, de, de emoções, né. É, e, e aqui, é, eu sinto que seja lá o que for, pode ter te trazido aí um certo vínculo emocional também. Ou essa pessoa que te ajudou, ou esse lugar, né, pode ser que tenha aí um vínculo ao lugar. Mas chega aqui um momento onde você sente que, é, 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 é o momento de sair dessa situação de auto-sacrifício, né. É, é, tomar uma decisão de seguir em frente. O Nove de Paus fala de uma jornada, né, foi um tempo, um, pra muitos um longo período. Onde você ficou numa situação, é, de pendurado em auto-sacrifício e, é, 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 abdicando de muita coisa na sua vida, deixando de vivenciar muita coisa. Alguns até mesmo reclusos em algum lugar, né, pra renascer. E aqui eu vejo vocês renascendo como fênix, né, como boas fênixis. Esse é o momento do renascimento. Então, é, óbvio, escorpião busca ali, né, aquela, aquela força, né, que, que é uma força incrível. Onde você, quando tá lá no fundo do poço, quando você tá naquela energia ali, cinco de ouros, se sente perdido. Muitos perderam pessoas na vida, né, muitos perderam, viram quem eram seus verdadeiros amigos, quem não era. Muitos perderam, é, é, bens materiais, perderam, é, é, emprego, perderam muita coisa, porque tem uma energia de escassez aqui. Mas quando você chega lá no fundo do poço, né, aqui por um período grande, ali é onde você encontra força pra sair dessa situação. E eu sinto aqui, lógico, vocês têm uma força, né, nós temos essa força interior imensa de, 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 de conseguir nos reerguermos ali, quando estamos num momento que parece que não tem saída, todo mundo acha que não tem saída. Então, tem esse julgamento aqui das energias externas também. Mas você encontra saída. Aqui, essa ajuda pra muitos, ela veio de onde você nem imaginava. É, eu sinto que tem muitas pessoas que imaginaram que, é, é, determinada pessoa, né, aquele amigo ali ia te ajudar. Mas no momento certo, no momento da necessidade mesmo, você se surpreendeu com quem te ajudou, né. Você se surpreendeu com quem te deu as costas e com quem realmente te estendeu a mão aqui, né. Então, mas aqui vocês não, é, não é que vocês não conseguiram sozinhos. Mas vocês tiveram ajuda pra passar por esse momento e pra superar aqui. Aqui é luta, né. Nove de paus é luta, é, é, é uma jornada onde vocês precisam. Aí, é, muitos precisaram, né. Agora é o momento do renascimento de vocês aqui. É o momento de realmente vocês renascerem das cinzas. Mas aqui foi uma jornada longa, viu, de, de, pra muitos de escassez. Pra muitos, além de ser uma escassez que vem da matéria, vem da finança, vem de amor. Eu sinto muitas pessoas aqui sozinhas mesmo, né. Energia do Eremita, é, em solitude e tudo, porque vocês estão ali, é, de pendurados mesmo. É a palavra que vem. É a energia que vem, embora não tenha caído aqui. Imaginando algo no, 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 no futuro, né. E até aceitando essa solitude. Mas, é, imaginando, sem, sem, sem ter a noção de quanto aquilo vai, é, quanto aquele, quanto tempo essa situação aqui vai durar. Mas, vocês, tendo paciência pra se curar, pra se reerguer de algum modo aqui. Vamos lá, mais energias pro signo de escorpião. Nossa, muita energia. Vamos lá. Pois é, essa situação, ela realmente tá chegando ao fim. Né, vocês aqui conseguiram já essa, essa sabedoria, né. É, é, é isso que eu tô sentindo aqui. O Eremita é realmente a sua nova jornada. Né, você tá fechando esse ciclo aqui, tortuoso. Um ciclo de escassez, né, não só material, que eu não terminei de concluir. Não só material, mas é, é, é aquela pessoa, aqueles escorpianos que caiu a ficha de quanto era escasso o seu, o seu, o seu, o seu meio, né, pessoas que você se relaciona, né. É, eu sinto que pra muitas pessoas ficaram poucas pessoas na sua vida, né. Então, você conseguiu filtrar, você conseguiu ver realmente quem deve ter ficado aqui pra sua vida, deve ter sido pessoas importantes, pessoas que mostraram essa importância, né. Porque tem ajuda. Então, aqui quem te ajudou realmente ganhou um lugar mais, digamos, mais aconchegante dentro do seu coração, né. Porque aqui eu sinto que algumas pessoas realmente se sentiram até mesmo abandonadas pelas pessoas. Aqui, eu vejo vocês seguindo em frente. E é um progresso que chega pra vocês, em algum modo de, de, seja lá no que é que você esteja se empenhando, né. É alguma coisa que começa a andar na sua vida. Essa situação que é, que era de escassez, porque aqui já é uma energia que já tá saindo da sua vida, né. De escassez, de limitação, de pobreza, né. De, é, é, de, de privação. Isso aqui tá acabando. Alguma coisa que vocês estão fazendo, se dedicando, né. Alguma coisa que vocês iniciaram, alguma coisa que vocês tiveram ajuda, seleta pra, pra iniciar. Vai começar a andar. Vai começar a fluir de uma forma muito grande. Se você tá em um lugar, é, é, ou em um trabalho, ou num lugar específico, na casa de alguém, né. É, por um período que você achou que era indeterminado, né. Não sabe quanto tempo você vai ter que ficar naquele lugar. Porque é necessário, você precisa daquela situação. Você vai conseguir sair, você vai conseguir, é, trilhar novos caminhos. Você vai conseguir ver alguma coisa na sua vida começar a andar. Né, começar a fluir mesmo, né. É a energia do progresso. O três de paus fala de um progresso aqui, né. Vamos ver aqui mais energias pro signo de escorpião, por favor. As de copas. Tem alguma coisa que tá, tá chegando pra vocês aí, com a energia do julgamento, no momento presente, trazendo aí, é, mais emoção pra sua vida. São notícias que aquecem realmente o seu coração, tá. É, depois de um momento muito difícil aqui na vida de escorpião, né. Até que enfim, boas notícias. Até que enfim, bons sentimentos. Né, pra quem isso aqui tá ressoando com uma energia amorosa, né. Você passou por momentos difíceis ali. Precisou ter ajuda de alguém. Tá chegando aí, é uma nova conexão, é um novo amor, é uma notícia muito boa que chega pra você, né. Que pode ter a ver com esse progresso, alguma coisa que cresce na sua vida, que se desenvolve muito rápido. Trazendo emoções, trazendo sentimentos pra você, né. Trazendo felicidade. Triunfo. A energia do triunfo pra vocês, né. Aqui, é, e lembrando que aqui são fechamentos de ciclos. Fechando verdadeiramente esse ciclo na sua vida. Lembrando que a energia do mundo é a carta 21 do tarot, que é uma finalização, mas com conclusão. Quando você conclui aquilo, né. É, um novo aprendizado, porque a vida é didática. Então, você conclui aquilo. E com certeza você tira aqui uma lição, né. Quem você deve confiar, ou quais são os padrões, o que te levou a estar nessa situação difícil de cinco de ouro, né. De escassez. Foi um padrão em você mesmo, né. Foi uma atitude sua. Foi uma confiança que você depositou em outra pessoa. Isso vai te trazer reflexão. É isso que vocês precisam fazer. Nesse momento de transição, onde vocês estão saindo vitoriosos, é importante refletir sobre isso. Escutar a sua voz interior. Até mesmo porque um novo ciclo tá se iniciando na sua vida, né. Um as de copas. Então, precisa pensar melhor sobre padrões que vocês têm, né, tido na vida. E o que foi que te levou a esse momento. Pra cada um vai ser um motivo, né. Pra cada pessoa individual, energia coletiva. Então, é preciso analisar. Porque vem um novo ciclo. E nesse novo ciclo, você não pode repetir erros passados. É um novo momento na sua vida. Então, aqui, por mais que a vida tenha ficado de perna pro ar, a conclusão vai ser boa. Por quê? Porque você tá tirando aprendizado disso aqui. Então, é que você tem a energia do mundo. É o triunfo chegando na sua vida, né. Pra muitas coisas grandiosas chegando na sua vida. Um as de copas, só que com essa energia do mundo. De grandiosidade. De atingir muitas pessoas, né. De ser algo que te completa grandemente, né. Pra muitos, uma coisa que vocês realmente estavam esperando aí. Uma coisa que vocês estavam esperando por muito tempo. Gente, o que você deseja, mais deseja, né. Qual é o que você imagina que é o seu propósito de vida? É um amor? É um trabalho? É um projeto que você tem, que tá colocando ali. Que quer que ande, né. Que quer que comece a fluir. O julgamento, a energia do divino trazendo isso pra vocês, né. Momento certo de que isso aconteça na sua vida. Vamos ver aqui, conselho pro signo de escorpião, por favor. Olha aqui. Foi enforcado. E é justamente você pensar, né. Sobre quais os padrões que te levam a entrar em situações que você não consegue sair com facilidade, né. Quando você vê, você já tá dentro daquela situação. O que foi que você fez, né. Seja com suas próprias atitudes ou ainda brecha pra que alguém entre na sua vida e manipule a energia do diabo que tá aqui, né. Seja você, né. Se você tiver feito, assuma essas atitudes. Pra que você quebra esse padrão. Pra que você quebra esse padrão. Porque é a partir do autoconhecimento que você quebra padrões repetitivos na sua vida, né. Quebra, rompe ciclos kármicos na sua vida. Então, o sacrificado, ele... Gente, perdão. O sacrificado, ele também, ele se coloca nessa situação, né. Lembrando que aqui é uma posição voluntária. Mesmo que seja inconsciente, né. Eu tive algumas ações ali, eu não pensei direito, mas de algum modo eu me coloquei ali. Então, se você se colocou nessa situação e não sabe como, esse é o momento de você pensar. Porque aqui pra muitos tem um padrão que você repete de uma maneira inconsciente. Então, tá na hora de você ter o autoconhecimento a respeito disso, pra que você possa quebrar esse ciclo. Pra que isso não se repita mais na sua vida, nesse novo ciclo que tá se iniciando. Então, o que é que me faz estar em situações, ambientes ou com pessoas, né. Que naturalmente eu não estaria ou não entraria em determinada situação. Mas o que é que me faz estar nessa situação, né. Situação onde eu coloco a minha mão na cabeça depois e falo, nossa, como foi que eu entrei nessa situação, né. Então, a gente não tem o poder de voltar no tempo e desfazer. Mas a gente tem o poder de refletir sobre como foi que eu entrei lá. E ir lá na raiz do problema pra que você possa, ó, cortar esse mal pela raiz. Pra que não se repitam esses ciclos, né, esses padrões no novo ciclo da sua vida. Entende? Então, é isso que eu tô sentindo aqui. Vamos ver aqui. Escorpião na ação. Escorpião na atitude. Por favor, universo. Bingo! Nove de ouros. Vocês estão saindo dessa situação de... Gente, de escassez. Dessa situação onde vocês estão precisando aí, né. De um apoio, vocês estão precisando de um auxílio. Isso aqui tá ficando no passado. Esse seis de ouros vai se transformar numa energia onde você vai poder retribuir a quem verdadeiramente te ajudou. Você vai ter o suficiente pra você. Mas também o suficiente pra que você possa ajudar quem te ajudou. Ajudar seus familiares, né. Ou ter um dinheiro extra ali, né. Uma coisa que você quer conquistar. Fazer coisas que você deveria... Porque a energia do enforcado, ela fala assim, ó. Principalmente quando se fala do financeiro, ó. Calma lá. Eu não posso gastar com isso. Eu não posso gastar com aquilo. Porque senão vai sobrar pra determinada... Vai faltar pra determinada conta. Entende? E o seis de ouros aqui, né. No lado luz agora, né. Ele se transformando no lado luz. É eu ter o suficiente pra mim. Mas o suficiente também pra eu me agradar. Pra eu me presentear. Pra eu presentear as pessoas. Pra eu poder também passar essa corrente adiante, né. Porque hoje eu preciso de ajuda. Mas amanhã eu posso também ajudar alguém. Né. É uma corrente. E uma corrente aqui... Eu sinto que alguém te ajudou a... Não te dando, né. O pão. Ou te dando aquilo tudo mastigado. Mas te ajudando a iniciar alguma coisa, né. Te dando ali... É... Como é que eu posso explicar? Abrindo as portas pra você. Ou te dando aqui oportunidade de você desenvolver alguma coisa que você quer. Então alguém te ajuda nesse sentido. E você pode fazer essa corrente, né. Acontecer. A partir do momento que você transforma o cinco de ouros num nove de ouros. Que é a sua conquista. Que é a sua realização. Então aqui o escorpião tá atingindo a estabilidade financeira, né. O momento de sombra tá passando. Tá. Mas a espiritualidade vem te pedir pra refletir sobre o que te traz aqui. Pra muitos é a energia de auto-sabotagem. Então, eremita. Reflita mais a respeito disso. Porque se você não tiver consciência de ser, né. Esse nove de ouros também pode se transformar numa torre, né. Então... O que é que te faz se auto-sabotar, né. Alguma coisa que te falaram lá no passado. Que você não pode. Que você não alcança. Então, quebrar esses ciclos cárnicos. Porque você precisa ter consciência de ser para manter a sua estabilidade, né. Pra alguns não ficarem ali um tempinho na estabilidade. Depois transformar aquilo tudo na maior bagunça de novo. Entendeu, escorpião? Vamos lá. Mais uma energia pra fechar a sua leitura. E eu vou tirar depois três conselhos do Lenormand com Santa Sara Cali. Pronto? As de espadas. E o as de espadas te fala assim, escorpião. É preciso refletir melhor. É preciso entrar em contato consigo mesmo, com o seu eu superior. Se conectar com a sua espiritualidade. Abrir a mente. Expandir a sua mente. Muitas pessoas não se acham dignos de terem uma vida próspera e abundante. Tem limitações em relação ao dinheiro. Então, abrir a sua consciência. Quando você tem a expansão da consciência. Quando você se abre pra verdade. O ar da verdade. Nada te trava. E nada te tira o mundo que você criou pra você. Porque você tem consciência de ser. Então você se mantém naquela estabilidade. Naquele momento que você lutou tanto pra ter. Você mesmo não vai conseguir destruir. Ninguém vai conseguir destruir isso. Entende? Então, abrir a mente. Abrir a consciência. Enxergar as coisas com mais clareza. Ter clareza. Sem medo de enfrentar. Se as atitudes foram suas. É não ter medo de enfrentar. É bater no peito e assumir. O erro foi meu agora. O que é que eu posso fazer pra melhorar? Pra que isso aqui... Pra que eu consiga manifestar e sustentar a minha manifestação. O que foi que eu co-criei. Eu quero sustentar isso aqui. Eu tô falando com pessoas que conseguiram materializar coisas que não duraram muito. Porque não teve consciência de ser. Entende? E o ar da verdade. O ar de espadas. A partir da expansão da consciência. Ele te traz triunfo. Ele te traz vitória na sua jornada. Ok, escorpião. Vamos ver agora com o Lenormand. Com o Santa Sara Kali. Vamos lá. Por favor, universo. Mensagem do signo escorpião. A carta da mulher. Não se apeguem ao gênero. Pode ser você. Ou alguém que você tá lidando. Mas aqui, como a leitura tá levando muito pro lado do eremita. Pro lado da solitude. Pro lado da auto-reflexão. É você. É o poder que você tem. Né? Pra influenciar na sua própria vida. Né? Então é a autoridade. É o ego, mas no lado luz. Né? É você ter essa auto-reflexão. E autoconhecimento. A carta do coração. A gente tem o ar de copas aqui. Podem ser novas conexões. Ou o que é que nutre o seu coração. O que é que te faz feliz. O que é que você tá esperando receber, né? Resposta de alguma coisa. Então é que você tem amor. Amor fraternal. Universal. Tem essa energia de grandiosidade. A carta do mundo tá aqui. Romance, paixão. Harmonia e felicidade. Tem algo aqui, né? Novo na sua nova jornada que vai te trazer aqui muita felicidade. Mais uma energia. A carta do cão. Vem falar de fidelidade, amizade, companheirismo, lealdade e êxito. Gente, pra alguns pode sim ser nova conexão. Ou parceria. Se você tá esperando a nova parceria. Num novo momento da sua vida. Tá? E aqui, realmente, aquela mensagem, né? Aquelas pessoas que ficaram na sua vida de verdade. Aquelas que não te abandonaram. Eu tenho certeza que escorpião vai conseguir, né? Gente, sumiu a palavra. Escorpião vai conseguir ser fiel, né? A quem foi fiel com você. Escorpião vai conseguir retribuir quem verdadeiramente ficou. Quem ficou de verdade, né? No momento bom e no momento ruim também. É isso que eu sinto aqui. É isso que eu tenho pra vocês no dia de hoje. Espero do fundo do meu coração que eu possa ter te ajudado. De alguma forma, desejo ótimos dias, ótimas resoluções. Mais uma vez, te convido a se inscrever no canal. Um grande beijo no seu coração. E até a próxima leitura. Gratidão.